A divulgada de hoje só aconteceu lá em Itaperuá, foi, lá em Itaperuá, no Cariri e Paraibano. E de acordo com testemunhas, aproximadamente sete pessoas participaram da ação, é aquela mesma coisa. Chega um multivagabudo num carro, em motocicleta, fecha a cidade e arromba o banco. Começou de novo o novo cangaço, começou de novo. Preste atenção, a polícia militar informou que os assaltantes não conseguiram violar os caixas eletrônicos, mas na fuga eles efetuaram vários disparos para o alto e espalharam grampos pela pista. A polícia fez buscas na região, mas os criminosos não foram localizados. A agência é responsável pelo pagamento dos servidores públicos. E tá aí, né, sendo o alvo de criminosos. Vem cá, vou falar de BluTV, é a nova TV por ar.